Um detalhe pra cada lado. Primeiro, o Diego Cavalieri pegou três bolas espetaculares. E da parte do Fluminense faltou alguém pra empurrar pra dentro pro gol, né? Duas bolas pipocando dentro da pequena área. O Magno que joga na frente é um jogador que não gosta de penetrar no meio dos zagueiros. É aquele jogador que entra, mas faz um movimento de volta pra receber na marca do pênalti. E a gente citou algumas vezes a falta de um centroavante na equipe do Fluminense. Mas provavelmente vamos ter trocas. A gente já tá vendo, viu dois jogadores aquecer durante o primeiro tempo. O Levir também enxergou dessa maneira. Agora o jogo é muito bom. O jogo é legal. Faltou o gol. Como o Roger falou, defesas muito boas de Diego Cavalieri. Estamos trazendo pra você os melhores momentos do primeiro tempo. Vitória zero, Fluminense também zero. Os dois times voltam pro segundo tempo. E temos alterações no Fluminense. Marina Isidro.